Diz-me como está o teu intestino e te diré como está a tua pele. Sim, vamos falar da pele porque é um dos temas que mais preocupa a tantíssimas mulheres e homens devido aos problemas dermatológicos. Muitas vezes nem sequer são problemas diagnosticados, mas o bendito ou maldito acne. Porquê aparece o acne? Há algum fator externo que provoca este acne ou esse fator é interno? Sim, este fator é interno e esse fator chama-se hábitos. Esse fator chama-se estilo de vida e nomeadamente alimentação. Se temos uma alimentação acidificante que é inflamatória, evidentemente a nossa pele vai se manifestar. A nossa pele, pensem que é como o espelho no que nos maquilhamos. Ou seja, nós somos o reflexo daquilo que vemos, então a pele é o reflexo daquilo que acontece dentro do nosso organismo. A pele está diretamente associada à saúde intestinal, ou seja, à saúde do nosso colon e também ao microbioma. O microbioma podemos dizer que é a vida que existe na nossa flora intestinal. O nosso intestino tem praticamente quase 9 metros. E imaginem, desde que introduzimos um alimento pela nossa boca, esse alimento tem que fazer um circuito tão, tão largo, tão, tão extenso de 9 metros. Imaginem a putrefacção ou a fermentação que se pode criar. Não só porque combinamos mal os nossos alimentos, como também pelo tipo de alimento. E aqui sim é um fator chave para paliar, para acabar com o tema do acné. Se este alimento é um alimento que não é da minha natureza, ou seja, o que é que isto significa? Alimentos que eu não posso plantar na natureza, que nem sequer os posso reconhecer e que, portanto, não é um alimento fisiológico. Se eu plantar um hambúrguer, a terra não me dá um hambúrguer em troca. Portanto, este alimento é antifisiológico. É delicioso, mas para o paladar, não para a nossa mente. Portanto, se nós fizéssemos um exercício, proponho-te fazer este exercício durante 2 ou 3 dias, colocares um diário, fazer um diário de 3 dias, um registro de todas as tuas comidas, de todas as tuas bebidas, minuto a minuto, hora a hora, tudo aquilo que consumis durante 3 dias. Vamos fazer um registro. Ao cabo desses 3 dias, vamos analisar que alimentos têm um pH baixo, ou seja, que são alimentos que acidificam e que alimentos é que são anti-inflamatórios, que são alimentos alcalinos. Muito provavelmente vais chegar à conclusão de que é assustador o quanto, em apenas 3 dias, consomemos alimentos que são muito ácidos. O que é que isto significa? Que se a maioria da nossa alimentação é acidificante, o nosso intestino, os micro-organismos bons que deveriam habitar no nosso intestino, não estão lá, não são bons, são maus e estão a acabar com o resto da nossa flora intestinal. Portanto, como o nosso intestino é o reflexo da nossa pele e de tudo aquilo que acontece no nosso organismo, nunca acabarás com o acné, nem com um creme, nem com um medicamento. Nunca acabarás com o acné enquanto não resolves a tua, enquanto não nutris e alimentares a tua flora intestinal. E essa flora intestinal, aí sim podemos selecionar diferentes tipos de alimentos que nutrem todas as bactérias boas que deveriam habitar dentro deste querido habitat chamado flora intestinal. Evidentemente, não poderiam faltar os fermentados 100% naturais. Existem líquidos e existem sólidos. Dentro dos líquidos, podemos falar de rejubelar, kombucha, até patch. Dentro dos sólidos, podemos falar de kimchi, chucruti. Já sei que todos estes nomes soam a chinês. Mas são alimentos que formam parte não só de todas as culturas a nível mundial, de antigas civilizações. Mas sim, deveríamos falar deles porque são alimentos que realmente são imprescindíveis para nutrir o nosso organismo e a nossa flora intestinal. Mas resumidamente, e não te quero dar uma solução milagrosa, nenhuma pepita de ouro. Porque não existem pepitas de ouro. Tudo tem que ver com tudo. Mas a acné está diretamente relacionada com o tipo de alimento que consomes, qualidade de alimento que consomes e nomeadamente se a tua flora intestinal está a ser alimentada com bactérias boas ou não. Ah, evidentemente, não há nenhum alimento nem bom nem mau. Mas se tens a acné, simplesmente te faço um desafio. Experimenta deixar o glúten, os ovos e a carne durante uma semana e depois conta-me os resultados.